Quem entende um pouquinho sobre os produtos pra cuidar da pele, vai saber que tudo que tem é muito, muito bom. Inclusive, eu até vi uma dermatologista postando, falando assim, é gente, realmente, o produto da Virginia tem muita coisa boa dentro dele. Pesquisa no Google. E eu vou pedir pra vocês terem atenção na hora que forem escrever o e-mail, quando for realizar a compra. Escrever o e-mail, tem pessoas errando na hora de escrever o e-mail, e aí não consegue rastrear a compra. Ao invés de colocar Gmail, coloca Geneio, entendeu? Errando coisinha B, assim, então cuidado. Galera, e olha que delícia que tá hoje aqui, pai. Olha aqui, tá a Maria no meio, tá a mamãe ali. Oi. E tá a Mariazinha do papai aqui. E tá uma delícia. Né, papai? Não está? Toda essa área da esquerda vai ser... Toda essa área da esquerda vai ser... Toda essa área da esquerda vai ser... E aí... E aí